Põe-te em guarda Eu disse adeus à desdita e lancei mãos à aventura Ainda aqui está quem falou Galguei caminhos de ferro, põe-te em guarda Palminhei ruas à fome, põe-te em guarda Dormi em bancos à chuva, põe-te em guarda E a solidão não erro se eu chamá-la o seu nome Vai que nem uma luva Andei com homens de faca, põe-te em guarda Vivi com homens safados, põe-te em guarda Murei com homens de briga, põe-te em guarda Uns acabaram de maca e outros ainda mais deitados O coveiro que o diga O coveiro que o diga quantas vezes se apoiou na enxada E o coração que o conte quantas vezes já bateu para nada O coveiro que o diga quantas vezes se apoiou na enxada E o coração que o conte quantas vezes já bateu para nada E um dia de tanto andar, põe-te em guarda Eu vi-me exaustei a zangue, põe-te em guarda Entre um berço e um caixão, põe-te em guarda Mas quem tratou de me amar Soube estancar o meu sangue e soube erguer-me do chão Veio a fama e veio a glória, põe-te em guarda Passearam-me de ombro em ombro, põe-te em guarda Encheram-me de flores, o quarto, põe-te em guarda Mas é sempre a mesma história Depois do primeiro assombro, logo o corpo fica farto Andei com homens de faca, põe-te em guarda Vivi com homens safados, põe-te em guarda Morei com homens de briga, põe-te em guarda Uns acabaram de maca e outros ainda mais deitados O coveiro que o diga O coveiro que o diga Quantas vezes se apoiou na enxada E o coração que o conte Quantas vezes já bateu para nada E o coração que o conte Quantas vezes já bateu para nada E o coração que o conte Quantas vezes já bateu para nada